DJ Fê Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa buceta apertazinha Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa buceta apertazinha Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa buceta apertazinha Toma, 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 toma Safazinha, Safazinha, Safazinha Mas sente minha piroca entrando na boceta DJ Fê Vou machucar essa piranha Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma Toma Karen, toma, 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 toma Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa buceta apertazinha Toma, 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 safazinha Tá vazia, tá vazia Mas sente minha piroca entrando na bolsa de Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado